Correta! Agora a pergunta é qual é o dia, o primeiro dia, mulheres, qual é o primeiro dia da abertura do jogo da Copa do Mundo? Qual é o dia? Qual? Resposta aí, homens? Dia 14, tá certo! Qual o país que tem mais títulos mundiais? Mulheres, não! Agora é para as mulheres, né? Para os homens, muito bem, muito bem, para os homens! Brasil, quantos títulos mundiais tem o Brasil? Cinco títulos, o Brasil é pentacampeão. Agora, se o Brasil for o campeão do mundo, mulheres, o Brasil já é pentacampeão, o Brasil será o quê? Será tetra, será hexa, será tri... Hexa significa o quê? Quantos títulos? Homens, muito bem! Na matemática, na matemática, quantos lados tem o hexágono? Homens, seis lados, muito bem! Agora para os homens, agora vamos voltar para os homens, pergunta para os homens! Pergunta para os homens, qual é o menor estado atualmente do mundo? Menor estado, estado com letra maiúscula, não é o estado do Ceará, estou falando de estado, nação, país! Menor? Menor! Menor! País! Menor! 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 Bom, agora para os homens, é para os homens? É! Em quantas, em quantas regiões o estado dividido no Brasil? Quais são elas? Muito bem! A pergunta vai para as mulheres, em inglês. O que significa, qual o significado da palavra Champions League? Homens sabem, mas não fazem. Champions League, é um negócio do jogo! Do jogo! Muito bem! Negócio do jogo! Champions League! Liga dos Campeões! Patrícia acertou! Muito bem! Patrícia, não vai se apurar, Patrícia! Agora, pergunta de arte. Qual o famoso pintor, para os homens, para os homens? Qual o famoso pintor espanhol, que, na sua época, desenvolveu o cubismo? O nome dele é o cubismo. Homens, alguém sabe? Mulheres, eles não sabem. Alguém quer se apurar? O nome dele é... Não! Ele é Leonardo da Vinci, não é espanhol, é italiano. Leonardo da Vinci. O nome dele é Pablo Picasso. Os homens erraram, os homens erraram o quê? É duas já, né? No vídeo você vai saber, viu? Tá? Pergunta, vai! Em português, uma frase, uma frase não, uma palavra, agora é para os homens, né? Para as mulheres. Mulheres, uma palavra, uma palavra em português que o seu plural está bem no meio da palavra. É, uma palavra da língua portuguesa que o seu plural, ou incrível que pareça, está bem no meio. Claro!